Já deixa o like, se inscreva no canal se não é inscrito, ladeira da morte sem freio, Ferrari versus Lamborghini, cai, deixa embora e vambora, eu tô de Ferrari e o Lloyd tá de Lambo, Lloyd? Não, tô de Lambo e nada não, de Lamborghini. Pô, é o meu time quanto do Lloyd, então. Ah, tem que ser, né, fazer o quê? Avisão, aproveita o impulso. Como é que pode, né? A gente é melhores amigos e no jogo é os inimigos rivais. Eu gosto de zarrão na pedra. Pois é, bicho. Fazer o quê, né? A galera gosta de ver a treta? Gosto de ver tretar, eu gosto de tretar. Um dia vai parar de conversar. Ok, bate na madeira aí, véi. Vai, Luizão, vai. Ó, Luizão, como é que vem? Você botou aí, Luizão, botou... Suspensão mole. Não, o meu também tá o máximo. Mas você mexeu em pneu? Nossa, acho que eu quis botar suspensão de rally. Pneu de neve? Ah, eu botei pneu de arrancada, hein? Pneu de neve, seco. Não, mas você deixou mole, duro, alguma coisa? Não. Não, eu pensei em rally padrão. Ih, rapaz. Hã? Rally padrão. Rally padrão, aquela... Rally padrão e pneu de neve padrão também. Nem duro, nem mole. Caramba, o seu carro tá muito bom, bicho. É, mas... Não sei se ele vai longe, não. O meu que não vai. A billy back fly... A billy back fly... Tonight, how we live... Vai, HSP. Véi, o Lloyd é foda, galera. O Lloyd não tem nem um mês... Tem um mês e meio que ele foi embora. Daqui um mês ele vai voltar de novo. É muito amor. É, aham. É muito amor, sei. É muito amor... Caramba, esse... Ô, sua filha vai tá de férias, Lloyd? Véi, não. Poxa, hein. Férias de férias dá pra vir, todo mundo. Vai ter os dois apartamentos ainda, né? Porrava, cara. Dá não, velho. O carro é mais caro. Ah, eu tenho isso. Ah, Rosinho. Quem tá na frente? Quem tá na frente? Quem tá na frente? Quem tá na frente? Eu tô indo. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Devagarinho, devagarinho. Alô, Rosinho. O Luizão me passou, mas morgou. É, porque eu tentei parar o Ruanzinho. Só que o Lloyd já tá vindo embalado. Quem tá na frente? Sou eu que tô aqui, ó. Eu caí. É o Zoy. O Zoy vai passar. Vai passar o quê, meu jovem? Ah, eu nego, eu tô aqui. Eu tinha que dar uma embaladinha, velho. O Lloyd tá lá na frente. Ah, velho. Olha onde que o Lloyd tá, mano. O Ratinho foi tanso, velho. Se o Ratinho me dá uma encostadinha aqui pra dar uma embalinha, eu passava o Lloyd. Não, não, não. Tô valendo, não. Tô valendo. Ah, tá. 1 a 0 pra Lamborghini. Um ponto pro Lloyd, hein. 1, 2, 3. Botei o pneu durão agora. Vai, Lambo. Vagarinho até embaixo. Quem tava cantando essa música? Embaixo. É o Lloyd, né, que tava cantando essa pôr. Eu não. Eu também, cara. Aparecer grávida aí vai ser eu também, né? É lógico. Isso é improvável, hein, o Zoy vai ser um pai. Por quê? Brother, acho que é essa aí. Caralho, o cachorro peidou fedendo, filha da puta. Não, vai pedir cheiroso. Ai, meu Deus do céu, meu carro perdeu o controle. Nossa, o cara... Nossa, cara, espelho, essa balada. Meu Deus. Kenny. Sai de mim. Para a frente, Kenny. O que é isso, Luizão? Meu Deus, meu carro não vira. Sei lá, velho. O carro tá embalado demais. Luizão desceu as 10 e 10 aqui, fi. Nossa, vamos lá. Olha, vou pular a 140... Não. Pulei a... 124. Nossa, meu Deus do céu, velho. Não, eu ganhei. Peguei muito, muito. Me peguei na frente do Clark sem querer, velho. Oxi. Oxi. O que pesa o seu carro, Luiz? Só hoje tá estranho. Véi, acho que 2.700 toneladas, eu acho. Nossa, ganhou já. 2.000, caraca, seu carro pesa um milhão de quilos. O meu é 2 toneladas, velho. Não. Tá vendo com a carreta aí. 2 toneladas é 500 quilos, pô. É isso que eu quis dizer. Então, o meu é 2 toneladas só. Só 12,50, eu acho, meu. O meu dá 1.800 quilos só. O meu também. Falei errando. Ixi, meu carro não vira, não. Vou por aqui. Ô, Luiz, o que que você deu pra esse carro aí, pê? Hã? O que que você deu pra esse carro aí, pra ele andar assim? Ele ficou lá. Não, não é uma carreta, hein. Gasolina. Mas o Clark tá vindo ali, velho. Ah, mas o Clark vai passar, não? Perdendo velocidade. E o Gasolina ficou lá em cima, velho. Vai, Wadalada. Não preciso de você, velho. O problema é quando vem a subida. Aí os pesados é tudo modos. É, essa subidinha aqui. E o Luizão parou. Mas na subidinha, o Reneguinho te morre. Luizão desce 300, mas na subida ele para. O problema é no HSP. Nossa, era pra ter que tirar da HSP, rato. Não, a HSP é do nosso time, pô. A HSP é do nosso time? É, oi. Porra, tô cego já. Misericórdia. Fico parado, é o galo cego. Vai, vai, parou. Trava o caminho, trava o caminho. Parou. Não vai. Eu tô a 18 por hora. O meu nem embala aqui, velho. Olha isso. Olha isso aqui. Olha isso aqui. 10 por hora. Deu eu de novo, né? Deu o Lloyd de novo. É a mais pesada, bicho. Olha o tamanho da bruta. O tamanho da bruta. A bicha é bruta, a bicha é grandona. Olha, não tinha nenhum motos Ferrari maior, não. Olha aqui a diferença do meu tamanho pro senhor, Lógico. Grandão, velho. 2x0 pra Lambo. Lambo lambeu duas vezes o Lloyd. Um. Um. Dois. Três. Não crashou não, hein, Lloyd? Ah, e depois que ligou o negócio aí, né, velho? É. Mara, né? Acho que era isso mesmo, velho. Meu Deus, colega. Vamos embora aqui. O que é isso, Luizão? Isso aqui eu pergunto pra tu. O que é bom a gente caiu e ano, tá vendo? Eu bato na pedra, você vê e me encoxa, velho. Porque se monta lá, velho. Nem ia saber o que tá acontecendo, velho. Acho que tava, sei lá, em algum momento tava pedindo muita energia aí. Alguém ligou o cheio aí, ó. Tem que bater grão de teclado aí. Vamos ver, vamos ver. Quando eu for jogar a Cod mais tarde, eu vou... Ah, mais tarde eu não vou jogar não, que eu vou... Vou lá no Bodinho, vai ter rodízio de hambúrgui lá hoje. Oh, é ele, hein? Que é, hein? Ô, Gordinho, você não vai andar nessa esteira mais, não? Ah, velho, eu vou esperar um pouco aí. Deixa eu aproveitar. É a fisteira. Vixe, vagabundo, né, velho? Ô, bicho, eu sabia, velho. Não, não, tá aqui, tá comprado, mas... Esse final de ano agora... Por que ele botar o... O plano da academia também tá assinado, é a mesma coisa. Não, o que acontece, velho? Final de ano agora, Natal. Ah, lá, todo mundo tem essa desculpa, né? Espera, eu vou comprar depois, né, velho? Não, mas já tinha que comprar. Aí passa o Natal, vem o Carnaval também, né? Agora deixa o Carnaval passar agora. Caramba, tô falando aí, ó. Olha pra massa. Era o Natal, agora é o Carnaval, agora. Uai, Carnaval. Ah, tem a pasta também, ó. Carnaval, coelhinho, eu tava de casa aí por hora. Cadê o Lloyd? Tem que sacanear o Lloyd aí, mano. Ô, 15 a 14, hein? 15 a 14. Boa, boa, boa. Pra nós. E eles não vão ter dinheiro, eles não vão ter dinheiro. Eles não vão ter dinheiro. É, mas é foda, bradinho. Vamos pro próximo mapa. 15 a 14, bora. Próximo mapa é qual? Não sei. Próximo mapa começa de TR, isso que é foda. Não, vai começar de CT, pô. Ah, é, né? Ah, não, então deu nóis, velho. Deu nóis, deu nóis. Não, assim também não. Não, deu nóis, deu nóis. Música não, pô. Quem aí tá vendo o Major, galera, que tá assistindo aí? A galera que quer assistir nóis nos Foz, assiste Major também? Não sei, velho. Ah, eu acho difícil, é dois públicos diferentes. Pera aí. É, alguns jogam, outros não. Para ele aí. Meu não. Cavalo de teta. Ô, você é uma arrombada, hein, Zap. Pra que fazer isso, velho? Vale sujar? Então tá bom, então. Mas pera aí, aonde eu te sujei? Não. Não, eu queria saber de onde eu te sujei. Pera aí, pera aí. Eu estava... A galera que tá vendo o vídeo, eu não ia passar do claque, não. Sim, mas pera, mas pera. Sujar não é bater? Eu tava indo pra direita, você veio pra direita. Aqui só tem dois caminhos. Você foi pra esquerda, João Rombadinho. Calma, calma. Calma. Ó, aqui não são dois caminhos. Não foi? Não. Eu não te bati e fechei, eu só fui pelo mesmo caminho que você. Só atravessou o carro. Eu só fechei. Relaxa. Só fechei, pô. Relaxa. Só fechei. Não, mas pior que eu não fechei ele, não. Eu só fui pelo mesmo caminho, só que o meu carro perdeu a velocidade. E aí, e aí, o corredor. Porque subiu o morro. É, mas aí só passa o carro. Se ali é estreito, o eco pra mim. Dois a um. Vambora. Vigê, é o primeiro. Vambora, 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 vambora. Ganhamos, 0-0? Não, é porque não teve corte nessa parte. É, pra ele ficar roubando, safado. Não, não teve corte nessa parte. Tá vendo aí, galera? Pra galera ver, pô, a nossa interação. Aham, nossa interação, né? Essa injustiça que você fez contra mim. Essa injustiça que eu fiz, aham. Você é o arrombado. Bati na pedra. Eu tô te evitando a edição da câmera e virando pra trás, você é o arrombado, safado. Não, é porque eu nunca fui pela esquerda. Eu sismei de pra esquerda. Por acaso. Aí sismou justo nesse. Entendi, entendi. Por acaso você tava na esquerda também. É, isso aí, velho. Tá bom. Caramba, meu Deus do céu. Eles plantaram, velho. Vocês queriam plantar ainda? Plantaram no eco, não é possível. Meu Deus. Plantaram no eco? Ganhamos, vamos. Vamos, pô. Aê, ó. Sai, ati. Ganhou? 1-0, 1-0, 1-0. Tá, ganhamos o primeiro mapa. De pressão. Quem tá vendo o meijo aí? Eu acho que a galera, não é todo mundo que assiste. Nós assiste o meijo. Tem a galera que gosta. Aí o próximo mapa agora, ganhar, acabou. Acabou. Aí nós vai ficar 2-1, no geral. 2-1, 2-1, 2-1. É isso que a Imperial precisa fazer também. Ganhar um, vai ficar 2-1. Exatamente. Mas aí vai jogar outro MD3 hoje não, né? Só amanhã. Não, hoje não. O Imperial é hoje, às 5 horas. Peraí, eu só pô... O HSP. Que cara que é esse aí? Ele mudou a cor, pô? Mudou a cor, é? Os carros mudam a cor, mudam a textura, mudam a carinha. Mudam a textura, mudam a body kit. Ele mudou o 3D do carro ali, como assim? Mano, só eu e Lloyd e mais um que tá conseguindo ir longe, mano. Gente, com licença, por favor, hein? Eu pergunto a pena. Ok. Você viu como que chegou ali? Ô, peraí, deixa eu ver essa textura de perto. Deixa eu ver essa textura. Olha o Lloyd vindo, ó. Aí, depois eu vou pro mesmo lugar que ele tá indo, vai falar que a culpa é minha, ó. Ó, ó, ó. Que judiação. Tem eu só. Tem eu? Tem eu e o HSP vindo aqui atrás. O Lloyd tá dando um banho, nós. O Ferrari só tem eu e o... E o... E mais um, hein. Vai parar, vai parar. O meu não vai não, Lloyd. O meu não vai não. O que pariu? Vai parar, vai parar, vai parar. Parou, andou mais um pouquinho. Andou mais um pouquinho. Deu você, deu você. Me dá um totó, me dá um totó, HSP. Quanto tá agora? Ah, HSP, o quê? HSP tá vindo. Três. Três a um. Três a um. É, tô ficando certo. Um, dois, três. Nossa, patinha. E ele é safado. Ele vai na frente pra querer me sujar depois, ó. Não, não tô te sujando, amor. Eu queria que você... Vou poder te fechar, hein. Não, até que não. Antenão. Bora, Wadawada. Eu preciso de você, cara. Você não... Ué? Você deu, Wadawada. Esse tá? Tu achou que você ia me sujar? Lá atrás. O próprio... Esse cara é o mesmo. O cara tá vindo com medo, já, velho. Não, ele apertou start achando que ia fechar ele. Vê se pode. Às vezes é Ferrari, pô. Nossa, quem é isso aí, Ghost? Não, se quiser, mas é você, né? Não, você tá atuando na pedra, não. Você se destruiu na pedra, né? Aí o Galo tem uma razão. Caramba, eu pulo 300 por hora aqui, velho. Eu pulo muito rápido também. Eu pulo muito rápido, só que depois eu... Só que ele perca a velocidade, lá, porque faz a cor, tipo no drift. Wadawada. Vai, Wadawada. Agora é com você, mano. Caramba, o Wadawada tá muito longe, velho. Pulou muito longe. Ô, Lloyd. Oi. Olha pra cima. Caramba, HSP. Caraca aí. Fih. F é HSP. F é HSP. É o quê? É o Ferrari ou Lamborghini? É a Ferrari lá. Que não é a... Tá, vai lá, misé. Ô, Lloyd. A galera deixou nos comentários que depois que eu comecei a gravar tudo no Xtreme e tal, deu diferença. Você editando e renderizando, você sentiu alguma diferença? Não, porque você não tá com meme, né, velho? Você não fica olhando tanto, não. Não, mas eu, é, pô, dá os cortes, eu não corto, eu não corto no meio, não. Eu assisto um pedaço, velho. Gente. Mas tá, velho. Eu assisti, eu assisti, eu assisti na televisão. Eu tô a 110, tá, Rob? Ficou o melhor, pô. Ficou, não tá que ficou. Claro que ficou. É, eu não sei se... Do nada, Rob? Eu não sei se... Do nada. É só quem repara, eu acho, mesmo. Se não reparar, não dá diferença. Não, pô, dá diferença sim, velho. Dá, dá diferença sim. Dá pra lá. Caramba, ele me passou, velho. Ajuda, ajuda, ajuda. Joga a corda, joga a corda. Joga a corda. Marra aí, marra aí, marra aí, marra aí, marra aí. Pessoal, tem que sair, meu filho. Ah, tá parando, velho. Porque eu volto. Tchau. Valeu, Coelinho. Beleza. Valeu, Coelinho. Dá o totó nele, dá o totó nele, HSP. Ó, vale sujar, não. Eu não sei o que é pra dar o totó. Caramba, você consegue andar. Vai dar o Lloyd, vai dar o Lloyd. Vai dar o Lloyd, vai dar o Lloyd. Ah, não, o Clark tá indo também, velho. Não, mas... Ó, Clark, vambora. Vambora, Clark. Eu tô chegando também, gente. Depois de 500 anos. Ih, ela passou muito caramba. Não, olha lá onde o Lloyd tá, meu filho. Não, olha lá onde o Lloyd tá, meu filho. Ah, era. Deu no Lloyd. Galera, ó, o seguinte. É... O Galo não quis chegar lá também, não. E o Galo também é Lamborghini. O Galo é Lamborghini. Ó, 4x1. Só que aquele 1 que eu fiz, vocês viram que eu fiz, né? Joguei pra cima do Lloyd ali e ia dar ele do mesmo jeito. Então, 5x0 pra Lamborghini e 5 pontos do Lloyd. O Lloyd carregou todo mundo nas costas e deu uma lavada em nós, mano. 5x0. Deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto, é nóis. Valeu e fui. Peraí, 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 peraí. Não, não, vem cá, vem cá, cabe dinheiro. Vem cá, vem cá. Calma aqui o seu carro. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Aqui, aqui, ó. Para aqui do meu lado. Onde você tá? Onde você tá? Aqui, aqui, aqui. No laguinho, no laguinho. Ah, aqui que tem. Tô vendo. Aqui, ó. Deu uma lavada em tu. Fui. Vai fora, Otávio. Ah, não. Sério? Sério. Tchau.